Olá, o meu nome é Paulo Carvalho, moro aqui na Avenida Campo de Futebol em Vilar de Besteiros, na estrada municipal que atravessa, a estrada municipal 627 que atravessa a freguesia. E o que me traz aqui hoje, se eu já tinha feito um vídeo a queixar-me, porque é uma luta que, sobretudo eu, há que dizê-lo, mas algumas pessoas também nesta avenida, travamos há largos anos e que finalmente vimos essa luta dar frutos. E aqui estou, a gente não deve só fazer vídeos quando quer protestar, também deve fazê-los quando quer agradecer e quando quer dizer que ainda há coisas que funcionam e há instâncias que ouvem as pessoas e foi o caso. Portanto, eu moro aqui, nesta casinha que vocês veem e finalmente, bem à minha porta, cá estão eles, os tão prometidos semáforos, portanto, que vão ser inibidores dos carros que passavam à porta às 140h, portanto, quero desejar aqui, apesar de não concordar com a colocação propriamente do local, pronto, não concordo, porque acho que os semáforos onde estão deviam ter paragem para os dois sentidos, aqui junto à minha casa só têm apenas para um sentido, ali mais além têm para outro sentido. Portanto, de qualquer maneira, é melhor sempre, muito melhor que nada, e quero aqui pessoalmente e em nome das pessoas desta rua, agradecer à Câmara Municipal de Tondela, à Junta de Freguesia de Vilar de Mosteiro, que ao fim e ao cabo foi através deles que nós fizemos chegar as nossas reivindicações, nomeadamente na pessoa do Dr. José António, presidente da Câmara Municipal de Tondela, que acedeu às nossas reivindicações e, pronto, e há dias mandou um mail a dizer que eu estivesse descansado, que estava a obra adjudicada. E não demorou muito, menos de um mês depois estão cá os semáforos e a funcionar. Muito obrigado, em nome de todos os cidadãos desta rua. E um bocadinho antes do semáforo, estava também uma placa bem gorda, bem visível, a anunciar a velocidade controlada, portanto, já me disseram muitas pessoas, Paulo, não te acredites que isto não vai valer nada. Eu não quero acreditar. Quero acreditar que moro num país onde as pessoas não têm algum civismo, sei que não todo, mas algum, e pronto, uma placa destas, que as pessoas se inibam de passar, não digo as 50, tomara eu que... Este caminhão não ia às 50, ia às 70 pelo menos, mas pronto. Tomara eu que as coisas passassem todas às 70 horas já era muito bom, mas, portanto, penso que já é alguma coisa e vai ser inibidor para que as pessoas pensem um bocadinho de quem mora nesta avenida e não ponham em causa a segurança. E por que não, já agora, um pequeno teste, a ver se os semáforos são ou não dissuasores de grandes velocidades. Vamos aqui ver dois ou três exemplos, só para ver se realmente os semáforos não valem nada, como algumas pessoas me dizem, ou se, como eu acho, valem alguma coisa. Ah, pois é. 50 horas. 50 horinha. 50 horas, muito bem. A hora está. Muito bem. Muito bem. Mesmo não havendo pôr os dois lados, as pessoas vão muito mais devagar. Essa é que é essa. A hora cá está. Mais de 50, parou. Muito bem. Muito bem. Então não vale nada. Acho que vale. Tchau. 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 Tchau.